Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, é evidente que o PSD tem estado bastante atento a toda a instabilidade que se tem passado no setor da educação. E, Srs. Deputados, hipocrisia, Sra. Deputada Paula Santos, é os senhores terem apoiado o Governo durante a geringonça e nunca terem colocado o tempo de serviço como condição para que continuassem a governar. E, portanto, estando o PSD atento a toda esta situação que se tem vivido, é evidente que nós temos feito o nosso trabalho e, em fevereiro deste ano, agendamos um debate potestativo entre várias ações. Tínhamos esta questão que recomendava ao Governo que negociasse com os sindicatos a questão do tempo de serviço. No arranque deste ano letivo, fizemos uma semana dedicada à educação, onde também abordamos este problema. E, ao contrário do Partido Socialista, o PSD tem muito respeito pelos professores e pela escola pública. E sabe que é urgente atrair professores para a carreira e sabe que é importante reter os professores que temos na carreira e nas nossas escolas motivados e com carreira digna. E, portanto, para o PSD a educação é fundamental. E é por isso que nós sabemos que liderar é fazer escolhas. E já fizemos essas escolhas nos Açores e na Madeira. E, portanto, o nosso compromisso é, a partir de 2024, contarmos todo o tempo de serviço durante 5 anos à razão de 20% ao ano. E, portanto, queremos que os portugueses saibam que para nós a educação é importante e não vamos continuar a assistir à degradação do nosso sistema educativo e das nossas escolas. E, portanto, tudo faremos para que não seja normal haver milhares de alunos sem professores durante o ano letivo. Disse.